Música Mais uma grande oportunidade aí pra vocês sacoleiras e lojistas de todo o Brasil Pra vocês ganharem dinheiro de verdade, a iniciar aqui 2022 com chave de ouro Hoje eu tô trazendo uma grande referência pra vocês, que eu trouxe inclusive no ano passado Só que agora gente, esse vídeo vai ser diferente, no decorrer dele você vai entender o porquê Eu estou falando com vocês direto de Goiânia e Goiás, do Rei das Regatas, tá? Que fica aqui na região da 44, a loja física está localizada no Shopping Centro-Oeste, primeiro piso Estou aqui com a Cracy, que é proprietária, né Cracy? Ela é proprietária da marca e eu gostaria que você inclusive falasse pro pessoal o nosso corredor aqui Só pra eles se localizarem melhor Sim, nós estamos localizados no Shopping Centro-Oeste, no antigo corredor dos eletrônicos Mas não tem erro, ele fica no final do corredor 15 Isso gente, o acesso é bem tranquilo mesmo O preço aqui é baixo de verdade, eu cheguei aqui na loja, ainda não conversei com a lojista Eu deixei pra conversar tudo em vídeo, porque eu gosto de trazer muita transparência aqui pra vocês Como que continua o preço? É o mesmo? Mudou de preço? Conta pra mim Bom, nós estamos mantendo ainda o mesmo valor, aquele valorzinho que você já conhece O valor de R$8,00 das lisas e R$9,00 estampadas É muito barato, inclusive ela tá com uma regatinha aqui dela, né? Isso, essa baby look Maravilhosa, na cor branca dá pra fazer uniforme inclusive, né? Olha, só que agora, de agora em diante, eu vou começar a apresentar pra vocês as cores lisas Polly, qual a diferença de preço aqui? A diferença de valor é que lisas R$8,00 estampadas R$9,00 Nós temos aqui tecidos variados entre viscolaicra e malha canelada também Inclusive o seu diferencial é que você trabalha com malha canelada também estampada, né? Isso, na malha canelada eu trabalho ela lisa e estampada, nos valores R$8,00 e R$9,00 também Gente, é muito baratinho, a loja realmente trabalha com qualidade E quando a gente traz um preço tão acessível, gera dúvidas em vocês aí do outro lado Polly, isso é real? É real, amiga Quem compra, repete a compra, adora Eles são fabricantes, grandes realmente fabricantes São os confeccionistas, por isso que o preço é tão especial Por que eu falei que o vídeo de hoje seria especial? Gente, seria diferente Ontem eu tava pensando nessa loja e eu trouxe algumas referências pra vocês Eu vou passar aqui pra nossa edição E eles vão colocar aqui na lateral Porque toda vez que eu venho aqui na loja, eu falo assim Gente, essas roupas dá pra você ganhar muito dinheiro Se você tiver aí, se você for criativa, você pode colocar um bordado Você pode fazer algo diferente E você pode rentabilizar demais Você pode ganhar, você pode triplicar o preço da peça, Cris Com detalhezinha assim Pouca coisa, você triplica isso aqui Isso, pouca coisa você valoriza a peça e pode agregar mais valor Com certeza, ela é a fabricante, ela entrega a peça Eu diria, ela entrega assim pra você uma peça piloto pra você trabalhar em cima Então amiga, use a inteligência Eu vou deixar aqui no decorrer do vídeo várias referências pra vocês E tudo que eu tô mostrando, gente, é fácil de fazer Você vai ganhar muito dinheiro Eu tenho certeza que o seu desejo em cima dessa peça Você vai ter outra visão O acabamento aqui da loja é excelente, é inquestionável Vou até pedir o seu auxílio Segura essas aqui Gente, vem aqui de perto Vamos olhar por dentro da peça É um acabamento maravilhoso Eu adoro fazer isso aqui pra vocês Porque a gente traz uma outra referência É um acabamento realmente diferenciado Principalmente dentro da faixa de valor que este lojista tem pra te oferecer Todas as peças aqui da loja Dá pra você colocar a aplicação Essas aplicações que no decorrer do vídeo eu vou estar colocando aqui pra vocês Que são os bordados Você vai enriquecer essa peça Você vai ganhar muito dinheiro Compra, claro né amiga Você pode vender algumas básicas Mas se você quiser ganhar mais dinheiro Coloca uma aplicação Essas aplicações aqui Você vai comprar ela prontinha É só colar É só colocar, né Cris? Isso, afasta a aplicação E vai valorizar mais a peça, né? Demais Ó, tenho aqui também Nós temos várias cores, tá pessoal? Temos modelo em vídeo Daqui a pouquinho vocês vão conhecer Como veste bem as peças no corpo Eu gosto bastante dessas blusinhas aqui Porque elas são fresquinhas Essa aqui é cavadinha Fresquinha, leve Fácil de lavar, né? Esse é o modelo nadador Sim E lembrando que a gente tem uma grande cartela de cores E tem mesmo, gente Muita variedade de cores E os tamanhos, né? Trabalhamos com tamanhos PMG e GG Dentro da carta Ai, isso é muito bom falar Gente, ela trabalha com grade completa E grade de verdade E mesmo assim não tem diferenciação no valor Não Eu piro pra essa loja O que diferencia é só mesmo o tecido Se é estambado ou liso Só isso, gente É só isso Então eu já tenho aqui Eu vou deixar ela apresentar aqui um pouquinho E já vou trocar Fazer uma troca aqui E pegar mais peças pra vocês Me conta dessas aqui Essa aqui é na malha canelada Esse é o modelo nadador Lindo, inclusive Ele veste também do P.L.GG E várias cores Temos também o modelo de alcinha Alcinha fina É E tudo muito vendável Todas essas blusinhas são fáceis de vender, né? Isso E também agora temos o modelo cropped, né? Tudo que você tem nesse tecido Você tem nesse aqui também? Tem todos os modelos Sempre? Todos os modelos Que a gente trabalha na viscolaica Tem na malha canelada Sim Ó, agora eu peguei aqui pra você Ah, essa daqui é linda Gente, ela é maravilhosa Vou deixar também uma referência, amiga Eu quero muito trazer uma proposta aqui pra vocês Maravilhosa Essa aqui, gente Ela é muito linda Ela é muito básica Ela pode ser usada até como segunda pele Só pra você ter uma noção Quer colocar uma blusinha Uma camisa por cima Essa daqui, ó Ela se adere muito bem ao corpo Todas as peças são muito vendáveis São muito lindas Tem qualidade O preço baixo de verdade, tá? Iniciamos o ano, gente Pra vocês verem Eles não mexeram no valor Geralmente todo mundo mexe em início de ano, né? E o preço aqui é o mesmo É preço baixo Com qualidade Pra vocês Que é o melhor de tudo Olha essa aqui, gente Que coisa mais maravilhosa São as estampadas Dá pra vocês verem de pertinho Que eu adoro fazer isso, gente Olha o acabamento dessa peça Não é porque... Olha esse corte Não fica sobrando tecido, sabe? Porque fica feio Desse jeito aqui Valoriza ainda mais a roupa pra você vender Tudo que é bem feito É bem acabado É inquestionável na hora da venda, né? A gente vende com mais facilidade, né? Isso E as estampas também A gente tem uma grande variedade de estampas Toda semana a gente tá mudando as nossas estampas É Toda vez que a gente vem cá É muita coisa diferente Eles investem bastante Então compensa demais, tá? Temos também Não acabou não, viu, pessoal? Ainda tem mais um pouquinho aqui Pra eu estar mostrando pra vocês Ó Na verdade Deixa eu só trocar aqui com o pessoal Aqui da equipe Só pra me auxiliar aqui Ó Agora Olha essa aqui que linda Na verdade O modelo é o mesmo O que muda É assim Ou o tecido é a estampa Ou é a lisa É a variedade de estampas Esse modelo é o mesmo Baby look Só porque É pra mostrar a variedade Que a gente tem de estampa Com certeza Olha que linda, gente Esse é o modelo cropped Ah, esse aqui é o que ela mostrou Na malha canelada Só que agora Nós estamos mostrando, né? Na versão da viscolaicra Gente, viscolaicra é muito fresquinho, tá? Não é? Isso Viscolaicra é maravilhoso Se você quer um tecido mais fresquinho Mais molinho no corpo Esse aqui é o ideal A viscolaicra É Como, por exemplo A gente pode dar referente Você É, esse aqui Lembrando que esse aqui É o tamanho M Que eu tô usando Ah, e outra coisa A aderência do tecido É maravilhosa Ó, ela tá vestindo Tamanho médio Não é transparente Então, assim É bem legal E pra você ver, né? É o branco Poderia ser bem transparente Não é, né? Então, assim Tem realmente Uma grematura muito boa Aqui os tecidos Olha que coisa linda Apenas nove reais Porque estampada E qualquer peça lisa Oito reais, né? Isso Deixa eu te ajudar aqui A gente tem também A malha canelada Uma boa referência Aqui pra vocês Essa cor, gente Inclusive, ela tá muito Em alta Muito em alta mesmo Mas tudo que tá em alta Tem aqui Porque eu tava dando Uma conferida ali Nas cores Gente, tudo que a tendência Tem aqui na loja Eles trabalham com Uma modelagem muito bonita Variedades aqui E cores variadas Que é o melhor de tudo O melhor, amiga É dizer que isso aqui Só custou oito reais Inacreditável, né? Aquele tamanho maravilhoso Que você precisa aí Que é o tamanho P Que veste até o 36, tá? Essa é a nossa referência Que eu vou te dar Na nossa modelo Veste impecavelmente bem A cavinha, gente Adoro cava Que veste assim, ó Não é aquele negócio Que fica larguinho no corpo É uma peça muito boa Pra se ter no seu combo Variedade de cor É o que mais tem por aqui Lembrando que este lojista Tem grade completíssima E cores variadas O preço, meu amor É oito reais Apenas no atacado Pra vocês Como que funciona Pra comprar aqui na loja? Bom, você vai chamar a gente Pelo WhatsApp E a gente vai disponibilizar O catálogo pra vocês Vocês podem escolher Tamanhos e os modelos As estampas vão de forma Bem sortidas Bem variadas Mas você pode escolher A quantidade de cada tamanho Porque tem lojista Que vende só grade A gente não A gente vende Você quer só G Vai só G Ah, que legal Eu achei Assim, eu achava Que era só grade também Não, a gente vende Ou Isso é muito bom, viu Isso é maravilhoso Então assim Não tem esse Ah, aqui você vai ter Que levar minha grade Não Quero só G Só G, amiga De acordo com a necessidade Do cliente Fechou Maravilha Perfeito E mesmo assim Não interfere no preço Não mexe no preço Forma de pagamento PIX Depósito bancário O boleto A gente faz o boleto A vista também Ó, então assim Não tem erro não Excursões na região da 44 Tá Eles podem enviar pra você Através da sua excursão Do seu guia Correios Correio Aéreo Transportadora O que melhor Ficar pro cliente A gente Você vai estar fazendo Né Gente, lembrando Que se você vem Até Goiânia e Goiás Não deixe de vir Aqui na loja física Mas se você não vem Amiga, meu intuito É ajudar que tudo Chega até você Tem problema não Tudo vai chegar bonitinho No conforto e comodidade Do seu lar Em qualquer lugar Do Brasil Gente, eu trago Os melhores lojistas De Goiânia e Goiás Eu só trago pessoas Boas, idôneas Confiáveis A loja é muito confiável Vocês podem comprar Tranquilamente Nós iniciamos com eles No ano passado Foi um sucesso Quem compra Adora as peças Manda mensagem pra gente Isso é muito bom Isso é muito legal Então muito obrigada Por assistir Muito obrigada Por nos receber E até o próximo vídeo Tchau, tchau